Música Garantir às mulheres o direito a uma vida digna é um dos grandes desafios do Brasil. É preciso que toda a sociedade se empenhe no combate ao feminicídio, incluso no Código Penal, desde 2015. Para tirarmos algumas dúvidas sobre esse assunto, recebemos a coordenadora do curso de Direito, Renata Helena Bueno. Professora Renata, muito obrigada por sua presença aqui na TV Unimap, participando conosco do nosso programa, especialmente para tratarmos de um assunto tão importante. Então eu gostaria que você explicasse para a gente, por favor, para a gente iniciar a nossa conversa, o que caracteriza o feminicídio. Isso. Então, bom dia. Muito grata pelo convite. Na verdade, é importante entender que a questão do feminicídio está vinculada ao crime de homicídio e ele, então, aparece na lei como uma circunstância qualificadora do homicídio. A ideia central do legislador foi estabelecer que o feminicídio se caracteriza como um crime contra a mulher, em razão de gênero, em razão dela ser mulher. Por isso que, invariavelmente, esses crimes acontecem dentro dessas relações interpessoais. Mais comumente acontece dessa forma. Muitas pessoas ainda confundem o feminicídio com o homicídio contra a mulher, que são duas tipificações completamente diferentes. Isso. Na verdade, o crime catalogado no Código Penal é o crime de homicídio. Então, de novo, o feminicídio aparece como uma qualificadora desse crime. E por que razão? Porque o homicídio em si, ele é, significa matar alguém. No caso concreto em relação à mulher, essa morte ocorre, essa agressão acontece em razão de gênero, do fato dela ser mulher. Isso vem ao encontro das aspirações da sociedade, porque, infelizmente, é muito crescente e muito recorrente a violência contra a mulher. Daí, resultando nessa necessidade do legislador aperfeiçoar a legislação, provocando, inclusive, essa discussão. Professora, como você acabou de dizer, a gente vê o número de casos aumentando diariamente. Esse começo de ano foi terrível para quem tem acompanhado os noticiários. Essa é uma lei muito importante. O que mudou, de fato, falando especificamente da área do direito, com a implantação desse, não sei se a gente pode dizer assim, esse tipo novo de homicídio, o feminicídio? Na verdade, a lei somente não faz a diferença. Em que aspecto, quero dizer? Quero dizer que há outras ações necessárias. Então, me parece que a qualificadora, ela sim, ela impõe sanções mais específicas. Mas, na verdade, a gente sabe que a violência contra a mulher, ela é uma questão de ordem histórica e cultural. Então, a grande discussão é o quanto a sociedade está preparada para olhar para a mulher de maneira diferente, colocá-la no lugar que ela merece estar. Não é um lugar diferente do homem, mas é um patamar de igualdade. Historicamente, a sociedade sempre foram muito patriarcais. E há ainda uma máxima de que o homem tem uma superioridade sobre essa mulher. E é em razão disso que muitos dos crimes acontecem. Então, a lei apenas não vai ser a única coisa necessária para combater esse tipo de agressividade. É necessário que a sociedade entenda essa lógica, coloque a mulher no seu devido lugar, que é o lugar onde ela deseja estar, onde ela queira estar, em pé de igualdade com o homem, podendo viver a sua vida em plenitude. É apenas isso. E este é um problema a nível mundial, né? Porque ainda o Brasil e alguns poucos países têm uma lei, né? Uma punição exclusiva para casos de morte de mulheres por sua condição, pelo seu gênero. Mas a gente vê que a situação é pior em muitos outros locais do mundo também. Professora, antes da gente começar essa entrevista, você apresentou alguns dados. Será que você poderia contá-los para a gente agora? É, na verdade, nós temos alguns dados oficiais que são terríveis, né? Há uma estatística de que, a cada hora, mais de 500 mulheres são agredidas no Brasil. E essas agressões, elas são inúmeras, de inúmeras formas. E esses números ainda, eles são meio relativizados, porque a gente não sabe exatamente se todas as agressões, elas são notificadas. Então, imagina-se que aqui há uma subnotificação. E esse é um outro viés importante, porque muitas vezes essa mulher não notifica, não denuncia o crime por outras tantas razões. Por medo, por receio de ser ainda mais agredida, por não contar com uma rede de amparo, muitas vezes por não ter um lugar adequado para fazer a sua denúncia. Então, há uma infinidade de coisas a serem pensadas e melhoradas como política pública. E, professora, o curso de Direito aqui da Universidade promoveu uma aula inaugural a respeito desse assunto feminicídio. Se poderia fazer um panorama, como foi essa noite, teatro lotado? Na verdade, para mim foi uma alegria sem par, porque eu recentemente assumi a coordenação do curso, embora docente da universidade há muitos anos, e quis trazer algo que estivesse na ordem do dia, que fosse importante a discussão, até porque essa discussão não pode parar por aqui. E promovi, então, esse evento com a colaboração de muitas pessoas, de uma grande rede de relacionamentos, e, desde logo, fazendo um agradecimento à doutora Emanuela, que esteve conosco, que foi a palestrante, que nos brindou com uma palestra memorável. Então, realmente foi uma noite para ficar na história do curso de Direito e da Universidade. Nós tivemos o teatro absolutamente lotado, a nossa estatística é de que mais de 700 pessoas lá estiveram, e eu tenho recebido de alunos, de convidados, um feedback maravilhoso, as pessoas ficaram muito encantadas, muito impressionadas, e, inclusive, assim, despertaram para essa questão, que é o nosso grande objetivo, né? De discutir as questões e fazer com que as pessoas reflitam sobre elas. E o mais interessante é que o evento não foi votado especialmente para a área do Direito, né? Foi um evento aberto? Isso. Embora o tema tenha ligação com o Direito Penal, é um tema recorrente na sociedade. Então, nós tivemos a felicidade de contar com coordenadores de outros cursos, com alunos de outros cursos. Eu tenho notícia de que alunos do jornalismo, da psicologia, da pedagogia, lá estiveram, e isso, claro, muito nos honra. E, professora, dá para você contar um pouquinho para a gente quais foram os assuntos abordados que incluíram, né? Todas as pessoas que não ficaram muito na linguagem jurídica, a gente pode dizer assim, que incluíram todos os outros participantes. Isso. Na verdade, o tema em si, ele já oportuniza isso, essa discussão mais ampla. Então, ela fez uma abordagem histórica, né? Explicando as razões pelas quais a sociedade ainda tem, ainda aceita, de certa forma, né? Especialmente em alguns lugares, esse tipo de violência, e como isso vem se disseminando ao longo da história da humanidade. E, obviamente, a nossa busca constante pela inversão disso, né? Então, tem esse aspecto social muito grande, e aí, enveredou para a questão jurídica, mais especificamente. Uma coisa que me chamou muito a atenção, seja na fala da palestrante, seja nas intervenções do público, é no tocante à ausência de políticas públicas, ou a inadequação de algumas políticas públicas relativas ao tema. Então, me parece que isso foi o mais fundamental, até como um apelo às autoridades de que repensem as políticas públicas, de que melhorem as condições das DDMs, por exemplo, que atendem as mulheres, né? Porque não é simplesmente uma mulher chegar numa DDM e notificar a agressão que sofrera. Ela precisa ser amparada. Dali por diante, há que se ter uma teia, de uma interface entre outras áreas que possam amparar essa mulher e sua família. Então, professora Renata, gostaria muito de agradecer a sua presença, a Conexão Unimap, e falar para o público também, acredito que esse não seja o único evento do curso de Direito do ano. Outras oportunidades virão por aí, com outras temáticas para serem discutidas também, certo? Exatamente. Nós temos uma infinidade de projetos. Esses projetos, eles certamente são inclusivos, porque eu penso desta maneira. Eu acho que o nosso pensamento sempre tem que ser coletivo, né? As questões que envolvam o direito envolvem, obrigatoriamente, toda a sociedade. Então, nós estamos, sim, pensando em outros eventos, em outras ações, e contando, lógico, sempre com a presença maciça dos nossos alunos, dos demais coordenadores, dos gestores da universidade e dos convidados. Eu queria só fazer menção a uma coisa que eu reputo importante. Nós também tivemos aqui a presença de pessoas de várias searas dentro do universo jurídico, representantes da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, da defensoria, que nos honrou, porque isso mostrou a relevância do tema, mas, essencialmente, a importância da nossa instituição e do nosso curso. Tivemos aqui a presença de toda a diretoria da OAB local, o presidente e os diretores respectivos, Então, isso significou muito para nós, né? Mas, claro, os convidados e a sociedade em geral. A universidade, dentre as suas missões, tem essa missão essencial, de trazer para perto de si a coletividade e refletir sobre as questões importantes. Tá bom, professora Renata, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto